E certamente nós temos uma clara convicção que no prazo de um ano vai ter uma revista de impacto internacional para divulgar os trabalhos da comunidade científica brasileira na área de ensino e educação. E vamos ter uma ênfase muito grande também agora no ensino básico, além da pós-graduação, vamos ir, como se diz, da creche ao pós-doutorado. Essa revista vai ser um veículo de comunicação e integração de todas as pesquisas que se fazem nessa área no Brasil, extremamente importante para o desenvolvimento social. A revista vai contribuir muito para esse papel importante da comunidade científica brasileira na área do ensino e da educação.